Eu vou dizer que é a primeira vez que eu me escrevo em discurso. Eu preferia anotar algumas coisas que eu queria falar aqui com vocês. E daí me vem uma frase. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Essa. Fazer um referto online com pelo menos 2 mil inscritos. Mas o mundo tem ensinado muitas coisas pra mim, assim como pra todos vocês também. Eu não vou nomear todos os participantes, né? A Adriana já fez isso. Mas eu quero aqui agradecer ao presidente da Embratura, o doutor Carlos Brito. E também ao Ângelo Sancho, que é presidente da ANSEDTUR, que representa aí todos os municípios do Brasil, o qual também sou associado hoje por ser secretário de turismo da cidade. Primeira vez também que aceito esse desafio, ser secretário de turismo de Balneário Camboriú. Mas hoje aqui quem vos fala é o Janinho da BNT. A BNT, olha, os pessimistas de Florentão, eu já ouvi tantas coisas. Uma que os eventos de turismo iam acabar. Não acabou, gente. A gente continua fazendo de forma diferente. Outros que diziam que no ano 2000 o mundo ia acabar. Não acabou. Nós estamos aqui vivos. Então eu digo que feliz é o camaleão que muda de cor sem sentir dor. Pensem nisso. Eu ainda quero trazer essa figura pra cá hoje, né? Feliz é o camaleão que muda de cor sem sentir dor. E o que a gente está fazendo é mudando de cor sem sentir dor. Ou seja, estando de pé. É claro que existem dores. Existem dores. Mas a gente precisa persistir. É o que a BNT está fazendo, se reinventando. Ou seja, com o apoio de pelo menos 30 operadoras que fizeram fan tours online. Não só do Brasil, mas que as pessoas estão conectadas. Fiquei feliz hoje que já vem expositor dizendo, olha, meu WhatsApp não parou. Porque nós fizemos uma feira online onde a pessoa pode conversar via WhatsApp. Fico muito feliz com isso. Eu digo, quando eu comecei a BNT Mercosul, eu tinha metade da idade que eu tenho hoje. Aprendi muito nesse tempo. Então façam as contas. É a vigésima sexta, não. É a vigésima sétima. Então eu ganhei dois anos a menos. Hoje. Aprendi a multiplicar parcerias. Aprendi a multiplicar parceiros. Nós começamos com 400 participantes. Alcançamos mais de 6 mil pessoas. Com a pandemia, a nossa empresa também teve que mudar. Dois anos sem fazer um evento. Então nós buscamos o quê? Parcerias. Parcerias com o Convention que sempre promoveu a nossa região. Sempre fez um trabalho fantástico. Liderado por pessoas da iniciativa privada. Então eu falei, vamos dividir para poder multiplicar. Vamos somar as nossas forças. E foi isso que a gente fez. É isso que a gente está fazendo. Eu quero agradecer a toda a equipe de organização, os bastidores, a equipe do Convention Bureau, a equipe da BNT Mercosul também, que a gente continua aí firme e forte. Sexta-feira nós vamos lançar a BNT 2022 com inovação, com criatividade, com tudo que pede um evento para que a gente possa continuar. E eu digo, ai que saudade de um aglomero, né? Eu acho que todo mundo está com saudade de um aglomero. Falaram que as feiras iam acabar, que os eventos iam acabar. As pessoas estão loucas para poder viajar, para poder se encontrar, para poder se abraçar, para poder fazer negócios olho no olho. É claro que a gente aprendeu muito, muito nesses últimos meses com a pandemia. E tem uma frase que eu digo, que é, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então para você que está em casa, eu também conheço muitas pessoas da iniciativa privada, que tiveram que demitir seus colaboradores, pessoas que passaram por situações difíceis. E eu sei que tem gente em casa que também está nessa situação muitas vezes. Então a gente precisa o quê? Se reinventar. São os momentos de crise que a gente precisa se reinventar. Porque quando está tudo bem, a gente fica numa zona de conforto. Então, a pandemia também trouxe uma reinvenção para a BNT. Trouxe uma parceria com o Convention. Me levou a ser secretário de turismo da cidade que me acolheu tão bem. E que eu amo essa cidade. Ou seja, eu precisei também contribuir de alguma forma com tudo que eu aprendi. Eu estou dividindo a BNT com a cidade de Balneário Camboriú, com o destino, mas principalmente com todo o Brasil. A BNT é o único evento que levantou a bandeira desde o início que é vender o turismo nacional. O nosso evento não era e nunca foi cenário para levar brasileiro para outros países. Nós acreditamos no Brasil. E hoje, os demais eventos estão também levantando essa bandeira. E eu fico muito feliz de ser brasileiro, ter criado um evento que divulga o Brasil e nesse momento poder ser palco e cenário de continuar fazendo esse trabalho. Então, eu acredito, o turismo nacional vai ganhar muito com isso. As pessoas vão começar a viajar mais dentro do Brasil. E eu acredito que essa retomada que vem em breve é a hora do turismo nacional. Vamos lá, persistam, não se entreguem. É isso que a gente precisa acreditar. E a BNT é exemplo disso.